Olá, a Sol acaba de lançar uma nova coleção da Vulcano. A mesma homenageia o vulcão ativo Lonquima localizado no Chile. Esse vulcão está localizado na Cordilheira dos Andes, e possui uma altitude aproximada de 2.865 metros. A mesma é uma mountain bike full que tem a corrida de cross-country em seu DNA, permitindo que se voe nas subidas. Ande bem nas seções planas e desça que nem um louco as descidas mais acidentadas, sempre com total controle e estabilidade. A bike utiliza o mais novo guidão integrado de carbono da Sol, com passagem de cabos internos que deixa a bike com visual clean e moderno. A bike é extremamente equilibrada, possuindo o ângulo da caixa de direção de 68,5 graus, favorecendo descidas em alta velocidade e com bastante emoção. Traseira mais curta, deixando a mesma mais arisca e reativa. Pivôs da balança posicionados de forma estratégica para reduzir drasticamente o efeito bob, assim menos energia do ciclista é desperdiçada. Altura do movimento central mais baixa para promover controle e estabilidade excepcional. A mesma é vendida em cor única azul e laranja e tamanhos 15, 17, 19 e 21. A bike pode ser encontrada em duas versões, que basicamente trazem suspensões diferentes, uma Fox e a outra RockShox, além de grupo eletrônico e SRAM. Vamos dar uma olhada na versão mais em conta. Ficha técnica Quadro em carbono com cabeamento interno Suspensão dianteira RockShox Seed Select com sistema de amortecimento a ar, 100mm de curso Suspensão traseira RockShox Seed Lush Câmbio SRAM GX Eagle Lunar 12 velocidades Pedivela SRAM GX Eagle Lunar Cassete SRAM GX Eagle com 10 a 52 dentes Freio a disco hidráulico Magura MT4 Manopla Brave Silicone Canote Brave Super Light em carbono CELIN SELE ITALIA NOVU ZEVO Roda Brave alumínio com 24mm interno Pneu dianteiro Vitória Barzo 2.25 Pneu traseiro Vitória Mescal 2.25 Peso aproximado 11,4 kg Preço R$ 24.990 E aí gostou? Deixe nos comentários! Fazenda Perfilis Obrigado.